Meus amigos e amigas, estou aqui no Senado da República, uma das expoentes da agricultura brasileira, uma história bonita de luta, que eu desde extensionista da EMATER acompanho o trabalho da senadora Cátia Abreu. Tive a honra dela relatar o meu projeto, uma luta desde 2002, ainda extensionista da EMATER, depois presidente da EMATER de Minas, secretário de Estado, que é individualização das dívidas do projeto Banco da Terra, que, aliás, na nova lei de 13.465, com a emenda minha, também virou lei e nós aumentamos a perspectiva de comprar as terras. Mas as dívidas coletivas, de 2002 para cá, com a relatoria da senadora, agora virou lei. Então, senador, obrigado. É uma honra para mim ser seu parceiro para resolver a vida dos agricultores familiares do Banco da Terra, centro da terra e crédito mundial. Eu quero dizer a todo o povo mineiro e a todo o povo do Brasil, o meu Tocantins, da importância do projeto de autoria do deputado José Silva. Eu costumo procurar projetos interessantes para relatar, projetos que eu acho que vai trazer resultado e retorno. E encontrei o projeto dele aqui no Senado e relatei, porque acho que os produtores precisam desse dinheiro. Então, resumindo o projeto, antes os produtores compravam a sua terra e ficavam um dependendo do outro para poder pagar a sua parte da dívida. Se um do grupo inteiro não pagasse, ninguém pagava. E eu ia ficar com o meu nome sujo mesmo querendo pagar a minha parte. Agora é diferente. A proposta dele é individualizar cada qual, cada qual. Eu tenho a minha dívida, a minha garantia e se eu tiver o meu dinheiro, eu vou lá sozinho e pago a minha conta. E aqueles que não puderam pagar naquele momento, pagam posteriormente. Mas ninguém atrapalha ninguém. Então eu quero parabenizar e dizer que isso traz a independência dos produtores rurais. São 49 mil em todo o Brasil, um valor de quase 700 milhões de reais. Isso vai ser bom para os pequenos produtores e muito bom para a União, que vai receber mais recursos da dívida dessas férias. Parabéns. É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos. Deputado Federal Zé Silva.